O que é que se passou da Câmara Municipal no dia 25 de Fevereiro? O que é que se passou da Câmara Municipal no dia 25 de Fevereiro? O que é que se passou da Câmara Municipal no dia 25 de Fevereiro? O que é que se passou da Câmara? O que é que se passou da Câmara? O que é que se passou da Câmara Municipal no dia 25 de Fevereiro? Portanto, julgo que num debate democrático, quando há uma questão de uma provocação e há uma exaltação também, e feita de uma forma educada, feita de uma forma, um protesto que o doutor Hugo fez, embora viemente, mas educado, polido, o que não aconteceu no ataque de que foi alvo. E então ser chamado a atenção ao doutor Hugo e não se dizer uma palavra de repreensão ao Presidente da Câmara, isto não é próprio de uma conduta de trabalhos de um Presidente da Assembleia Municipal. E muito menos não ter capacidade para resolver o assunto conversando e querendo, de uma forma prepotente, que o membro do PS se retirasse da sala. Ora, o membro do PS não se retirou da sala nem quando veio a GNR, que até teve uma postura muito decente, que viu que estava tudo sossegado. Quer dizer, nós não somos pessoas arroaceiras, nós temos o comportamento e somos conhecidos na sociedade, a nossa postura não é uma postura da arroaça. Ao contrário, se calhar, os membros do PSD não têm essa imagem, mas de qualquer das formas isso é um benefício da dúvida que as pessoas é que têm que discernir quem tem razão nisto e quem não tem. Nós, de qualquer das formas, gravamos as sessões em áudio, porque já sabemos que isto mais tarde ou mais se diria acontecer e irá acontecer novamente com este tipo de postura de Presidente da Assembleia, que apenas se põe ali numa postura sempre de defender o PSD e de atacar o PS, o que eu acho incorreto, o que eu acho fora do sentido democrático que deve existir. E, portanto, o protesto que o doutor Figueiredo fez é um protesto normalíssimo e natural em democracia e nunca devia, nunca se devia tomar a atitude desmedida de chamar a GNR. A GNR, quando veio ao local, realmente viu tudo sossegado. Qual era o problema que havia ali? E não teve capacidade, nem podia, julgueu até legalmente, exercer a violência de mandar retirar um membro da sala do Partido Socialista, que estava todo sossegado, não houve nenhum desacato especial. O Presidente da Assembleia é que se sentiu desautorizado quando maldou calar uma pessoa e ela não se calou. E acho bem que não se cala, nem nós nos calaremos perante estas prepotências. Isto não é natural, não é normal acontecer. Aliás, até é notícia, precisamente, porque não é normal chamar a GNR à Assembleia Municipal, não houve desacatos, não violência nenhuma, com baixa de segundos. E vai haver outra vez, se persistirem nesta atitude. Nós já verificamos que na Assembleia que se realizou a seguir, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal já teve outra postura. A uma altura em que eu estava a intervir, houve um membro do PSD que fez lá umas considerações e ele solicitou-lhe que ele tivesse calado. Pelo menos já se vê que a postura do Presidente da Assembleia está a recuar em relação ao que era normal, à atitude normal. Portanto, nós, o que pretendemos com esta situação, e fizemos uma nota de imprensa, foi divulgar à população que isto se passou, que isto não pode passar sempre no desconhecimento das pessoas, nem ser manipulado através da imprensa local, da forma como têm sido manipuladas notícias da Câmara, notícias dadas pelo Presidente da Câmara, pessoas ligadas a eles, com uma demagogia muito grande. Portanto, nós temos que tomar posições claras e divulgar tudo o que os partidos no poder e na oposição fazem. Não é só apadrinhar uma posição contra a outra. Portanto, tem que haver transparência e as pessoas têm que ser informadas. E a partir daí as pessoas terão que fazer os seus juízos. O que é o retorno do fascismo à Mordosa? Isso é uma pergunta um bocado complicada, porque esse termo de fascismo é forte. Mas posso lhe dizer que bordeja o fascismo. Está lá muito à beirinha, pelo menos. Posso lhe dar alguns exemplos do que se tem passado, para que se possa ter a noção de como funciona a Assembleia Municipal. Por exemplo, as atas, que são um documento que interessa historicamente, para as pessoas analisarem o que foi a postura dos autarcas nestes mandatos em que nós estamos, daqui a 10, 15, 20 anos vão ler as atas. E a ata deve ser um documento que resuma, de uma forma fiel, o que se passa nas Assembleias. Nós somos vítimas constantemente em todas as atas. Propomos normalmente as correções à ata e são sempre rejeitadas com o argumento de que vai contra aquilo que a mesa fez. Isto não é decente, isto em democracia é intolerável. Nós temos processos de tentar obrigar a esta correção, mas obriga-nos a contestar as atas judicialmente nos tribunais. E não temos querido tomar essa atitude, temos querido contestá-la apenas no debate político. Discordamos, fazemos propostas de alteração. O PSD reprova, por exemplo, qualquer proposta, se for eu a apresentar, é reprovada. Eles já devem ter instruções para isso lá no grupo, quer eu tenha razão, quer não tenha. Normalmente nunca faço nenhuma proposta de alteração, sem ter o cuidado de ver que é resumida, sem ter o cuidado de ver que é assunto importante e foi o grau da discussão que se teve e que é importante vir escrito. Normalmente falham nestas coisas quando nós confrontamos o PSD local com situações de ilegalidade, de compadrio, de protecionismo de certas pessoas, de membros do Executivo Camarário, do Vice-Presidente da Câmara, de certas questões que nós contestamos e tudo que é incómodo não escrevem. Dou-lhe um exemplo. Fiz uma declaração de voto na Assembleia Municipal anterior, é 5 de fevereiro. Fiz uma declaração de voto contestando a violência do ataque que o Presidente da Câmara me fez na discussão do plano de atividades para 2011. E o que vem na ata é que o Augusto Leite pediu desculpa da forma como falou. Ora, uma declaração de voto, eu fui precisamente dizer que contestava a forma como me senti ofendido, da forma como o Presidente da Câmara falou a meu respeito. E manifestei essa intenção e essas coisas no meio na ata. Ora, quem for ler a ata como ela está feita e como acabou por ser aprovada pela maioria, quem for ver a ata vai pensar, olha, o Augusto Leite reconheceu que se exaltou e pediu desculpa só por isso. Quando não foi, é verdade, exaltei-me e pedi desculpa da forma como me ter exaltado. Mas de qualquer forma diz, exaltei-me por isto. E então o motivo principal não vem na ata. Como não vem na ata, há várias coisas. As declarações de voto, por exemplo, só para vocês imaginarem como é que isto tem funcionado. E inclusivamente posso proceder a gravações da Assembleia Municipal porque eu faço as gravações em áudio, gravo precisamente. Porque eu sempre pensei e sempre disse na Assembleia, primeiro que gravava as sessões, são sessões públicas, podem ser gravadas, mas gosto de dizer que gravo. Podia não dizer, mas toda a gente sabe que eu gravo as sessões da Assembleia. E já previa que isto iria ser necessário, mais tarde ou mais cedo. Veja, uma declaração de voto. No fim da Assembleia Municipal, no último assunto em debate, faço uma declaração de voto no microfone, oral, e o Regimento diz que deve ser entregue até ao fim da sessão, da reunião, por escrito. Que é uma regra que também para mim está errada no Regimento, que é um abuso de poder autêntico, dizer isso. Porque devia vir na ata na mesma, o que eu disse oralmente, todos os assuntos que se justificam e que se falam, devem vir exerados em ata, embora de forma resumida. E o PSD toma a posição. Se não entregou por escrito até ao fim, não mete nada na ata. Faz conta que eu não me disse nada sobre esse assunto. E depois, nesse caso, foi a última intervenção do período da ordem do dia, e a seguir há um período sempre que se dá a palavra ao público para falar de algum assunto que queiram intervir na Assembleia. Como ninguém quis falar, o Presidente da Assembleia fez menção de terminar a Assembleia e eu pedi-lhe ao Sr. Presidente, faça um intervalo, porque eu quero entregar a declaração de voto. E a resposta que me deu foi, não pode ser, não pode ser. Eu disse, mas eu não tive tempo, não posso falar e escrever ao mesmo tempo. E disse, não, não, não pode ser. E encerrou a Assembleia e não me permitiu que lhe entregasse a declaração de voto descrito. Isto são violências grandes. E as pessoas podem não entender o cidadão comum. Mas isto é importante para que a verdade apareça aos olhos de toda a gente, para que fique registado para a história as posições que tomamos. fazemos propostas que é isso que tem andado a incomodar o PSD local. Temos feito propostas construtivas. Há um assunto que tem sido, na realidade, agora charreneira, ultimamente, que é o aspecto dos agricultores, o aspecto da falta de entrega da Câmara a resolver os problemas dos agricultores. Neste momento já estão a mexer mais um bocadinho, porque a nossa crítica a isso obrigou também. Mas esse assunto tem feito o Presidente da Câmara perder a cabeça. Porque, na realidade, viu que nada tem feito e os agricultores estão a entrar numa situação desesperada. Por um lado também, e alguns com razão, e o Presidente da Câmara também pode fazer a crítica que isto é culpa do Governo, que é o argumento que ele utiliza. Mas estas coisas não é só culpa do Governo. O Governo pode ter culpa lá no preço dos leites e na definição dessas coisas. É contestado por muitos agricultores a nível nacional. Mas isto são normas comunitárias. E o que está em causa na mortalidade aos agricultores não é a luta pelo preço do leite. É o licenciamento das explorações agrícolas. A resolução do problema das explorações agrícolas, da alternativa que se tem que dar às pessoas para que possam mudar de sítio, não podendo estar no local que estão. As pessoas têm que trabalhar, têm que haver emprego e tudo parece vir a conduzir para que daqui a meio, dúzia de anos tenhamos na mortosa, aqui neste setor primário, nesta gente que recolhe a matéria-prima da natureza para depois a transformar, vamos ter problemas de trabalho, vamos ter problemas de alimentação das pessoas. São famílias que vivem muitas com o suporte de bases na agricultura e na agropecuária. Portanto, o problema é muito sério e não pode ser visto como uma coisa simples e meter a cabeça na área. O Presidente da Câmara já existiu de defender esta gente, também já lhe disse isto numa Assembleia, já existiu, pronto, e agora anda a tentar salvar-se politicamente, alimentando hipóteses de pressões sobre o Governo, etc., quando o que é preciso a resolver aqui na mortosa é os licenciamentos, é aquilo que for possível licenciar, licenciar-se, o que não for não é. E, portanto, isto tem sido das coisas que têm originado, na realidade, as atitudes menos corretas, até posso dizer mesmo incorretas, por parte da maioria, que se limitam a votar contra nós, nem contestam sequer, muitas vezes, a nossa afirmação. A Assembleia Municipal é quase um debate de nós na Assembleia do Grupo do PS e o Presidente da Câmara, porque os membros do PSD da maioria nem aparecem normalmente, sequer a defender, sequer a política do Presidente da Câmara. Legenda por Sônia Ruberti